Olá meus amiguinhos do Youtube, aqui é Batman falando novamente para vocês O defensor dos pobres e oprimidos Bem, aqui vou começar, vamos entrar aqui logo no mundo Vamos continuar aquela jornada que eu morri né, morreu meus cavalinhos E lembrando galera, aquele primeiro vídeo eu falei no início que era Antônio Eu estou tão acostumado de jogar Antônio, de que eu falei que era Antônio, mas não é não É o Minecraft, então vamos entrar aqui no nosso mundo E o objetivo é, primeiro é se esconder Ai o bicho, tem muito bicho aqui Primeiro é se esconder galera, vamos se esconder num buraco qualquer Isso, vou tirar aqui umas coisas, fazer uma tocha logo Vamos esconder porque eu estou sem campo, qual é o objetivo de esconder? Porque infelizmente ainda eu estou sem cama Então isso significa que os bichos podem, não Os bichos podem me pegar, tá ok? Daí é o seguinte, então nós vamos aqui fazer uma tocha E ficar esconder aqui até o temporal de bicho lá fora passar Até clarear Aí nosso objetivo vai ser Ir pro mundo de gelo Certo? E E achar a vila Achar a vila Porque eu nunca achei uma vila Na de gelo Aí vamos procurar então Beleza? Mas vamos ficar aqui escondido um pouco Ok Já temos uma tocha aqui E vamos tampar aqui Pra os bichos não pegarem a gente Porque Sobreviver sozinho É complicadinho Vamos ficar aqui dentro Pra ver se os bichos não nos pegam Vou pegar mais uns carros Porque aí quando amanhecer A gente vai direto pro mundo de gelo E a minha filha continua Jogando novamente Hoje Já é um novo dia E ela tá ali de novo Meu filho já chegou Lá no bicho Só que ele não tá jogando Minecraft não Não sei nem o que que é que ele tá jogando Só sei que ele tá jogando um trem lá Ele tá jogando É É É Tá zinhona Ah Dá zinhona Minha filha fala O jogo de leste Não Leste Fordelli Eu sei Willer O que tu fala é isso Só que o nome não é isso É Leste Fordelli Eu acho que é esse o nome mesmo Que se fala Então Estamos aqui Aguardando amanhecer Veja paciência Eu não gosto de ficar no buraco Mas é o jeito Tô pensando Seriamente Sair lá fora E começar a guerrear com os bichos Mas Será que é uma boa ideia Será que eu não Ó Já chegou um perto de mim Se tinha só uma cama Eu já fazia uma cama Mas não tem Infelizmente só tem Uma lã Só uma lã de cabra Então não vai dar E o zumbi Tá se aproximando Só que ele entra aqui dentro Ele não entra não Ele só bate na porta Tá vendo É bom jogar perto do menino Que fica dando pitaco Né mesmo Gente não quer amanhecer E eu tô doido Não vou ficar aqui preso não Vou ficar aqui preso não Eles que são zumbi Que tem que ficar preso Eu não Só tô com medo de morrer E ter que começar tudo de novo Mas vamos lá Vamos sair lá fora Zumbizada Estamos chegando aí E vamos correr O objetivo agora é Correr pra não morrer Gente eu sei que É pra cá A parada é pra cá Rapaz Acho que isso não vai ser Uma boa ideia Vocês viram o tanto de zumbi Que tem ali Aranha Zumbi Esqueleto Esqueleto Caraca velho Cai dentro do buraco Cai dentro do buraco E o zumbi Tá vindo aí Minha nossa velho Vem cá Frank Me dá tua carne Tua pena Só dessa vez Eu te prometo Que eu vou te recompensar Ah Tinha que jogar a carne Lá dentro né Tá bom Fica aí com a sua carne toda Gente O negócio tá pegando aqui Ih Lá tem outro lá Eu me lembro Que o caminho do gelo Era por aqui Mas Eita cara Tá complicado De achar esse gelo Eu me lembro Que eu andei por aqui Olha Lá vem Lá vem Eu vou enfrentar Essa bicha Nem que eu morro Eu vou enfrentar ela Cadê ó Agora que eu resolvi Enfrentar a aranha Ela corre Não Agora tem um zumbi ali Não vai dar certo Muito não Mas eu vou enfrentar Essa aranha Ih tem uma bruxa Cara Se essa bruxa Me jogar Uma feitiça Uma feitiça Um feitiço Um feitiço Um feitiço Um feitiço Vou morrer Eu acho Que o mundo do gelo Deve ser pra cá Vocês estão vendo Aquela linhama ali Mas lá tem um Um esqueleto Não vai dar certo E por ali também Já tá amanhecendo Gente Ainda bem Pense Eu acho que eu morri Aquela hora Foi por aqui Vocês se lembram Onde é que eu morri Eu acho que foi ali embaixo Ei Se nós achassem As minhas coisas De volta Eu acho Galera Que é ali pra baixo Que nós morreu Ih Cara Não vai dar certo Isso aqui Sai fora Isso Morra pra lá É Deu um estraigo Mas isso foi um estraigo Básico Outra ali Galera O rapaz Tá flórida Tô querendo pegar Aquela Danada Daquela Tá vendo Aquela Ovelha Lá E ela caiu Dentro do buraco Lá Vê outro Clipe Deixa Isso Morrer Mais outro Ainda bem Que eles Spodem Mas não Tão Me matando Vem cá Ovelha Só Dessa Vida Por favor Bem Já peguei Mais Vou matar Mais Aranha Pra ver Se nós Traz Logo Essa cama É isso Aí Gente Pra quem Sabe Tá o doendo De ali Ali Tá vendo O Ender O Ender Está ali Oi Ender Beleza Vou dar uma pancada Nele Vou tentar Matar esse bicho Só que eu não sei Se eu vou morrer Cara Lá vem ele Lá vem ele Muito bravo Caraca Vem Tô ferrado Tô ferrado De novo Galera Morri Não Agora foi borrice Minha Foi borrice Mas pelo menos Eu sei onde é que eu tô Morri de novo E o Ender Ele tá muito bravo Muito zangado Vai Corre O cara Não quer correr Primeiro Fui pra ali Né Aí Por aqui Pelo menos Tá mais perto Agora Onde é que eu morri Será que eu consegui Fazer essa missão Gente Tô falando de jogar sozinho É ruim E lá vem Ó lá Lá está a bruxa Bora subir logo por aqui Gente Bota aí no comentário Se vocês gostaram Ou não gostaram Se eu preciso melhorar O que eu acho Porque assim Tipo Editar ou não vou editar Eu falo ruim mesmo Eu gosto Eu sempre falo ruim O legal É que A gente se diverte Aqui Isso Ó lá Lá estão as minhas coisas E o Ender Tá lá Muito zangado Será que ele vai ainda Entrencar comigo ainda Pode que sim Pode que não Só que não vamos descobrir Não foi boa ideia Ter mexido De gestão De Ender Ender Eu acho que é Ender mesmo O nome desse cara Ele tá ali Vamos deixar ele quieto Vamos tentar fazer Nosso objetivo Não é mesmo Deixa eu botar A minha música Olha Ele tá brava ainda Não gostou muito Das pancadas Que eu dei nele Não É porque geralmente Galera Pra matar esses bichos Bom você Bate neles E vai pra uma encostazinha Que aí não tem como Ele ir pelas tuas costas Aí ele vai ter que vir Só pela frente Aí pela frente Não é possível Que tu morra Pro bicho Pela frente Né Não tem como Olha Lá não é o mundo de gelo O mundo de gelo Na verdade Ele tá pra esse lado Aqui O problema É achar Esse mundo Eu sei que ele tá pra cá Olha Oi meu franguinho lindo Aqui tá uma carnezinha pra mim E uma pena Obrigado Rapaz Esses homens não vão morrer não Faz hora que amanhã Inceu E eu acho que eles caem dentro D'água Só pode Só pra poder não morrer Olha Tem um porquinho aqui Carne de porco Que é bom Tá Vem cá porco Vem cá Vem cá porco Olha só Ah é Esse jogo vale pra dois Tá Queria me matar Morreu Faz aí Galera Vocês tão vendo aí Olha aqui Essa montanha bacana Na verdade Eu queria jogar Mais o meu menino Mas ele tá ali Tentando arrumar A internet Aqui eu tô gravando No momento Eu tô gravando Continuando aquela missão Mas sem internet Eu vou achar esse mundo Eu acho que Provavelmente Eu tô indo pro lado errado Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha essa colaterra Cheia de fogo Aí mano Nossa Ai Não Não Véi Não 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 Acredito De novo Não Que gasto Véi Outra vez É brincadeira É brincadeira Morreu outra vez Olha galera Cheguei de novo Eu dei uma pausa no vídeo Pra me voltar aqui Cheguei aqui de novo Bora ver o que nós Conseguimos recuperar Daquilo Tudo que eu Perdi Eu perdi As tochas Eu já tô vendo Que tá do outro lado Do abismo Machado tá ali Vamos tentar recuperar O máximo possível Depois sem Morrer Ali tem mais coisa Ali Vamos ver Será que é boa ideia Vamos tentar recuperar ele Bem Esse aqui Já consegui recuperar Eu acho Que tem um negócio Lá embaixo Que eu não sei o que é Cara Dá pra me fazer Uma parada aqui Pera aí Olha Minhas coisas lá embaixo Tão vendo Não tão vendo Não tão vendo Tá vendo Lá Eu vou fazer O seguinte Não sei Se eu tenho Uma par aqui Se eu consegui Consegui não Então Vamos lá Vamos tentar Passar Ao menos Pegar aquelas Tochas ali Do outro lado Aí Negócio Que essa Cratera aqui É muito alta Olha lá Tá as coisas Outras coisas Estão lá embaixo Tão vendo Lá Só que Nós vamos ter Que ir embora Sem elas Vamos Sem elas Não dá Pra voltar Lá não Vamos tentar Ver O que Que eu Recuperei Mesmo Vamos ver O que Que nós Conseguimos Recuperar É A lã Se lascou Não temos Mais lã Não temos Mais nada Nem Hora que vem Deixa eu ver É isso Pelo menos Esse eu consegui E lá Vamos de novo Começar Do zero Beleza Então Vamos detonar Logo Essa aqui Tá difícil Hein Não falei Que jogar Junho Sozinho É difícil Principalmente Quando você Tá gravando Que você Distrai Muito E acaba Não Conseguindo Cumprir O seu Objetivo Que é Previsto E Parece Se eu Não me Engano Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Já Tá Pai A noite Novamente E os Bichos Estão Aqui Fazendo Aqui Era Pra Estar Morto Já Se Esse Bicho Estar Vivo Era Pra Estar Morto E As Arenas Começam A Atacar Mal Começam A Esquerecer Já Começam A Atacar E Aí Eu Vou Ter Que Parar O Bendito Do Víde De Novo Beleza Pra Gente Continuar Essa Jornada Galera Mais uma vez Eu tô Escondido Que Anoiteceu Como Viu Já Morri Várias Vezes No Episódio E Eu tô Escondidão Aqui Fazendo As Coisas Até Fazendo As Ferramentas De Novo Até Clarear Pra Nós Sair Lá Fora Que Eu tô Sem Cama Novamente Ok Vou Dar Uma Pausazinha Mais Uma Vida Aqui Pra A gente Ver Esse Vídeo Não Ficar Longo Beleza Olha galera Eu consegui Fazer A cama Tá E Agora Começou A Chover Consegui Sobreviver Até Agora Já Fiz Bastante Coisinha Olha Olha o Inventário Como é Que Tá Carregado Já Tem Um Ender Já Tem Comida Já Tem Tudo De Novo Aí Eu Vou Pausar O Vídeo Até Encontrar A Vila Ou O Gelo Beleza Beleza Galerinhas Então Fica Muito Grande O Vídeo Aí Vocês Não Vão Querer Assistir Até Daqui Um Pouquinho Vem Galerinha Voltando Aqui Depois De Uma Pausa Grande Prometido Pelo Encontrar O Mundo Né Eu Encontrei O Mundo De Gelo Consegui Eu Consegui É Achar Veja Só Veja Só Não É Não Oxente Cadê O Mundo De Gelo Tá Aqui Então Galerinha Vocês Que Curta O Canal Aí Dá O Seu Like Bacana Vai Me Ajudar Bastante Aí Eu Tô Começando Agora E Peço A Ajuda De Vocês Para Crescer Né E Veja O Mundo De Gelo Encontremos Agora O objetivo É Encontrar A Casa Só Que Eu Vou Encerrando Por Aqui Galerinha Esse Episódio Prometo Continuar No Próximo Episódio Caçando Que A Mas Agora Nós Vamos Procurar Aqui Vamos Ver Se Nós Achamos Né Então Até Mais Batman Se Despedindo Aí Dos Fragos E Oprimido Tchau